Registre sua presença nos postos de habilitação. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.103, 2018, em segundo turno, de autoria do deputado Duval Ângelo, que disciplina a aprovação, o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado, e que é retirado da pauta por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 5.277, 2018, em primeiro turno, de autoria deste deputado, deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor à Marte Filomena, realizada no município de Araxá. Esse projeto foi indicado como relator o deputado Glaicon Franco, o qual consulto para verificar se está hábito a manifestar o seu parecer. Sim, presidente. Então, passo aqui a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente dessa comissão, Elismar Prado, para, quando dá a apresentação do relatório do deputado Glaicon Franco, fazer a, colocar em apreciação o referido projeto. Pois não, presidente, concedo a palavra ao deputado Glaicon Franco para emitir o seu parecer quanto ao projeto. De autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor à Marte Filomena, realizada no município de Araxá. A proposição, sob comento, visa declarar de relevante interesse cultural para o Estado a festa em louvor à Marte Filomena, promovida no mês de abril ou maio no município de Araxá, na Capela Filomena, onde se encontra o túmulo da homenageada. São quatro dias de festejos com shows de músicas, barracas, leilões e forró, e o encontro de fulis de rei, que reúne dezenas de grupos de fulis da região. A tradição oral da cidade relata que Marte Filomena foi a última vítima de uma epidemia de varíola que se abateu sobre Araxá no final do século XIX. Filomena era escrava e foi enterrada viva em um ritual para expiação da doença. A ela foram atribuídos diversos milagres e, à medida que o tempo passava, foi crescendo entre os moradores da cidade a devoção a essa personagem. A Constituição Federal de 88 determina no seu parágrafo primeiro do seu artigo 215, que compete ao Estado proteger as manifestações culturais de grupos participantes do processo civilizatório nacional. Por sua vez, a Constituição Federal de 89 determina ao Poder Público incentivar, valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade unida e apoiar, com a colaboração da comunidade, a preservação das manifestações culturais locais. Entendemos que, ao reconhecer a relevância de manifestações populares no território estadual, o Poder Legislativo cumpre o seu papel constitucional de legitimar o grande valor cultural e simbólico, mesmo que não atenda aos critérios estabelecidos para ser declarado patrimônio cultural. Parece que tal medida pode contribuir de sua maneira para estimular a autoestima dos integrantes das comunidades e o apreço pelos bens culturais de que são detentores, e, além disso, promover a valorização da diversidade cultural da sociedade mineira. Ao analisarmos o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça opinou por sua aprovação na forma original. Concordamos com a análise da Comissão Predecessora, salvo em relação ao artigo 2º, cuja redação determina ao Poder Executivo a adoção de medidas para o registro da manifestação em questão como bem cultural, o que constituiria uma ofensa aos princípios da separação dos poderes. Desse modo, apresentamos a emenda nº 1 com o objetivo de ratificar que seu eventual reconhecimento também como patrimônio cultural depende de análise e deliberação do órgão de proteção ao patrimônio cultural. Diante do exposto, Sr. Presidente, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 5277, de 2018, com a emenda nº 1 redigida a seguir. Emenda nº 1 desse é o artigo 2º, a seguinte redação. A manifestação cultural de que trata essa lei poderá, a critérios dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer? Como não há quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Bosco. Agradeço ao deputado Elismar Prado. E passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Eu passo novamente a presidência ao deputado Elismar Prado para fazer a apresentação nesta fase de um requerimento. Pois não, com a palavra, deputado Presidente Bosco. Deputado, que subscreve e requer a V. Exª nos termos regimentais, que seja formulado, voto e congratulações ao secretário de Estado e Cultura, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, pela excelência do trabalho que realizou desde 2015 à frente da Secretaria de Cultura e pela parceria com esta Casa em eventos institucionais, reuniões técnicas e debates sobre matérias importantes que resultaram em avanços e conquistas para a cultura em Minas Gerais. Requer ainda que seja realizada audiência de convidados para a sonoridade de homenagem. O evento proposto é uma oportunidade para reconhecer a dedicação de Ângelo Oswaldo pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo desde 2015 no papel de secretário de Cultura e suas contribuições para a consolidação das políticas públicas da área. É também um agradecimento pela parceria da Secretaria de Estado e Cultura e de toda a equipe do secretário com a Comissão de Cultura e com esta Casa, na realização do Fórum Técnico Plano Estadual de Cultura e no aprimoramento de diversos projetos de lei que pudemos discutir e aperfeiçoar de modo a instituir marcos regulatórios, instrumentos para a política cultural no Estado, entre os quais se destaca, além do Plano de Cultura, a Lei 22.944, de 15 de 1 de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual Cultura Viva. Antes de ser secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo foi prefeito de Ouro Preto por três mandatos, presidente do Instituto Brasileiro de Museu IBRAM, chefe de gabinete do Ministério da Cultura, presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e membro dos conselhos do IFAM, da Fundação de Arte de Ouro Preto e de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, entre outros cargos. É escritor, curador de arte, jornalista, advogado e gestor público. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e cursou o Instituto Francês de Imprensa em Paris. Cumpriu muitas missões no exterior como representante do governo brasileiro ou convidado de entidades e agências internacionais. É, além disso, membro da Academia de Letras. Portanto, caros deputado Elismar Prado, caro deputado Gleicon Franco, membros efetivos desta comissão, com quem tivemos a oportunidade de trabalharmos ao longo desses últimos anos, nós tivemos esta grande e importante parceria do secretário de Estado, Ângelo Oswaldo, que contribuiu sobremaneira para que nós pudéssemos avançar e criarmos mecanismos importantes para a área da cultura de Minas Gerais. Tenho certeza absoluta de que este mandato, não só o mandato desta nossa comissão, mas este mandato, como secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo, será um marco que ficará registrado para a história da cultura de Minas Gerais. Então, portanto, estou propondo este requerimento e gostaria de conclamar e convidar os senhores deputados para que sejam signatários com este presidente, para que nós possamos, de forma simples e singela, prestar essa justa homenagem a este grande homem da cultura mineira e brasileira, nosso secretário Ângelo Oswaldo. Com certeza, presidente, será uma honra subscrever o requerimento, junto com a Vossa Excelência, pois o Ângelo Oswaldo é merecedor e eu, neste momento, submeto o requerimento para a votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase, não havendo uma matéria a ser apresentada nesta fase e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ATRA e encerra os trabalhos.